Música Lixo se plenar terça semana, né? Parlamento Nacional, o Ministério da Educação e da Juventude no Desporto La bela politiza bolsa mérito para estudantes Neve antes, né? Getan melhor classificação Também durante neve getan melhor classificação La inclina e a bolsa mérito Maibê taufales durante neve la isha melhor classificação E bolsa é por mérito A me uso para que a educação Honnia, nia elementos tira neve, makasira Esulera, tia balong, taufale balong La bela halong, botina Perseguição política, nia craig La barricana merece atuha a bolsa por mérito Nia namaketan La barricana tem primeiro e segundo lugar Maia saitea taufale inabe la retanbe Primeiro, segundo lugar, terceiro lugar Maia saitea taufale inabe la retanbe Bé, da si da classificação, né? Acontecimento na abertan iha ermera E carigmos hausinti bele abranze ba iha município E escola seracelo Ida ne a realidade, presidente Carigtecnic serané, registra bafo hatene ba iha Ministério competente para tenke taua atenção Iha fatih nesen, deputado bancada kunto Antonio Verde Al-Hateten Comissão JG, trata assunto educação Nia Parlamento Nacional Setumba município Pusira Rodihalo Identificação Mba estudante nebe identificado Nuna deputado bancada Fretilin, Gabriel Alves Ossoba Governo Tenke redidia que lista estudante sirenian Nebe hetan melhor classificação Bolso Merito é hermera Toda a informação que o diretor municipal Hermera foi, né? Deixam-se que o coordenador de escola Sida troca em uma área Nara, de peró, de Rússia Professores Sida, professor da turma Sida Fó, Bahia O coordenador de escola Sida Ele é nacional, todo nacional troca Deixam-se que o coordenador de escola Sida troca Agora, o coordenador de escola Sida troca Né? Né? O coordenador de escola Sida Né? Diretor da Canva Colia Preocupação Sida Sida o que é resposta O seu representante do governo Tamba a marca presença E a plenária Antes, né? O Ministério da Educação e da Juventude No Desporto Identifica a ONU Estudante Reuntolo Resin Nebe tam E a lista melhor classificação Atu reta em prêmio Bolsa Merito No montante Oce nebe prevê Ramutuk Milhão Rito Ponturuan Equipo Cobertura GEMEN O CRIMA